Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando nada é um encontro, discute Desconheça o amor tão bovarde E essa vai para meu parceiro Mizinho Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça e se beija com tanta atentura Mas sempre surgir qualquer coisa de errado no tipo, sem ter nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro for meu, eu assumo, não quero saber Te peço milhão de desculpas, se preciso for No mesmo limite, distância, faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheça o amor tão bovarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheça o amor tão bovarde Se o erro for meu, eu assumo, não quero saber Te peço milhão de desculpas, se preciso for Não meço limite, distância, faço qualquer coisa pra não te perder Não meço limite, distância, faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheça o amor tão bovarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheça o amor tão bovarde Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente fica junto, tem brigauges, tem briga occasion Tchau, tchau.